A diretoria da Regional Médica e Associados de Criciúma comunicou ontem o falecimento do ginecologista e obstetra Filemón Justiniano Ribeiro Filho, amplamente conhecido como Dr. Ribeiro. Nas redes sociais a Regional Médica declarou que ele deixa um legado de trabalho e de dedicação à medicina. O filho Cristiano também em redes sociais declarou que o pai era um exemplo para os filhos, marido, ímpar, médico, dedicado e amigo daqueles para se guardar do lado esquerdo do peito. O Dr. Ribeiro era um dos médicos mais conhecidos de Criciúma e estava em luta contra um câncer. Morreu aos 67 anos. Aos familiares nossos sentimentos recebam o carinho e o abraço de toda a equipe aqui do Balanço Geral.